Nas histórias da DC Comics, temos personagens extremamente poderosos e quase ou até mesmo divinos, como é o caso da Mulher Maravilha, Superman, Shazam e por aí vai. Porém, muitos personagens que não possuem nenhum poder, também não são pouca coisa. E é de um desses que iremos falar hoje, o filho mais velho do Cavaleiro das Trevas de Gotham. Para os íntimos, Asa Noturna ou Dick Grayson. Eu sou o Illuminati, e esse é mais um vídeo do quadro de, entre astas, Poderes do Canal, aonde analisamos os atributos do personagem e seus poderes. Deixe seu like para fortalecer, comentar abaixo e se não for inscrito, se inscreva. E fique com o vídeo. Asa Noturna é um excelente combatente do crime, e para isso, ele foi treinado desde a infância pelo seu próprio pai adotivo, o Batman. Por muitos anos de treinamento, ele chegou ao pico da força humana que o treinamento comum pode levar. Ele já se mostrou de feitos impressionantes, como quebrar com quieto ao esmagar a cabeça de outros na parede, chutar pessoas tão forte ao ponto de quebrar a porta de um carro, o que necessitaria de 2.900 joules. Asa Noturna também se mostrou forte ao ponto de nocautear um oponente desferindo um soco em sua face, sendo que o mesmo estava sendo protegido por uma armadura. E um dos seus feitos de força mais impressionantes foi na sua época como Batman, aonde ele conseguiu pisar com tanta força ao ponto de quebrar pernas feitas de titânio. No entanto, seus feitos não se limitam apenas no ataque. Ele se mostrou-se forte ao ponto de conseguir pegar uma mesa com toda a força e levantar para o alto, além de parar com uma mão golpes de um oponente que estava destruindo equipamentos metálicos de uma sala. Velocidade é um fator impressionante para Dick Grayson. Como era de se esperar, ele está no ápice de velocidade humana, graças aos seus anos de treinamento. Asa Noturna se diz ser comparável ou até mesmo mais rápido que Batman, que já conseguiu superar a velocidade de um carro para salvar uma velhinha. Porém, sua verdadeira velocidade é sua velocidade de reação e agilidade. Ele foi treinado desde sua infância, pois fazia parte dos Grayson voadores. Além de suas capacidades terem sido melhoradas com os anos de treinamento com Batman e anos agindo como Robin. Asa Noturna, em sua reação, foi rápido ao ponto de notar um sniper e desviar da mira do mesmo. Mulher Gato afirmou que a velocidade de Asa Noturna era mais rápida que a do próprio Batman. Dick Grayson também se mostrou ser rápido ao ponto de conseguir reagir à velocidade de ataque de uma velocista, e também se mostrou capaz de escapar de uma explosão. A durabilidade de Nightwing não é muito melhor do que uma pessoa comum, com ele estando no ápice de sua durabilidade. Entretanto, boa parte de seus feitos são graças ao seu traje, que é extremamente resistente. Ele mesmo já conseguiu receber um soco de Osiris, que por sua vez tinha a força de Amon, que o dava uma super força ao ponto de destruir paredes. Seu traje, como é de costume, é a prova de balas, e também permite ele aguentar explosões pequenas e até mesmo grandes. Seu traje também é duro ao ponto de uma pessoa comum quebrar a sua mão ao tentar golpear ele. Entretanto, Asa Noturna não se prende apenas aos seus atributos. Ele também é um excelente lutador marcial, tendo sido treinado pelo próprio Batman. Entre as artes marciais que ele sabe, estão Aikido, Boxe, Escrima, Capoeira, Karate e muito outras. No DC Comics Encyclopedia, é dito que Asa Noturna é o segundo melhor artista marcial da Marvel, perdendo apenas para Batman. Ele também é multilingüe, possui aptidão à mecânica e é um ótimo arremessador. Ele também pode ser extremamente furtivo quando preciso. Em equipamentos, o traje atual de Asa Noturna é feito com um material Nomex, que lhe dá resistência a fogo. Além disso, seu traje é revestido com cleva melhorado para ter mais resistência, e também possui uma ótima insolação à eletricidade. O traje de Asa Noturna é adaptado especificamente ao seu estilo único de combate ao crime. Como tal, seu traje possui menos incrustações com uma madura corporal de Batman. Assim, ele é bem só de menos impacto, porém, ganha uma maior capacidade de se locomover. Diferente de Batman, Asa Noturna não anda muito com apetrechos para o auxiliar. Ele é bem mais visto apenas com seus bastões de Escrima, que tem a capacidade de ficar eletrocutado, assim para ampliar o dano. Bom, esse foi o primeiro vídeo comentando sobre algum membro da Bat Família. Fique ligado na minha aba Comunidade, pois pode haver outras votações. O Asa Noturna, por exemplo, ganhou na votação para aparecer no canal do Capuz Emílio. Então, para uma próxima votação, fique ligado na aba Comunidade. Se gostaram do vídeo, se inscrevam. E se for novo no canal, eu sou o Orluminati. Se inscreva e até a próxima!